Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e sempre vai dar certo. Eu estou aceitando aqui o desafio do vídeo de três distribuições que não necessariamente é a distribuição que eu utilizo. Aliás, pelas regras que eu entendi, eu não posso dizer qual é essa distribuição, mas são distribuições que eu gosto, que eu curto e que, na minha opinião, são as melhores distribuições da atualidade. Claro que falar de apenas três distribuições é bem difícil, né? Então eu vou continuar o desafio. Primeiro, já lembrando dos canais que eu vou passar adiante esse desafio. Antes de eu esquecer, eu marquei aqui uma lista. O canal do Slack Dash, na verdade, não conta, porque foi ele que me citou. Então eu quero agradecer o Slack Dash, que é um grande amigo. E, na verdade, hoje, na atualidade, é um dos melhores programadores em Shell que eu conheço. Então, quero muito referenciar o canal dele. E já começando por aí, é muito mais do que três distribuições. Para mim, é até difícil falar sobre isso, né? Eu poderia citar o Slacker. Brincadeirinha, porque o Slacker é propriedade privada e privativa da distribuição proprietária do Slack Dash. Ele que tem a autoridade máxima aqui no Brasil de falar do Slacker. Então, vamos seguindo aí falando de outras distribuições. Eu vou tirar aqui a minha tela para o vídeo ficar mais dinâmico e seguindo aí. Então, pessoal, acompanha o canal do Slack. Agradeço ele ter referenciado o meu canal. E vamos seguindo. O canal que eu vou referenciar, então, para seguir o desafio, é o do programador em Shell Linux, que é o Júlio Cesar Mendes. Eu fiz, aliás, uma entrevista aqui no canal. Assim como o Slacker, esse daqui, vamos colocar que é o sênior de todos os programadores em Shell. No Brasil, não temos nem como discutir um hacker de... não temos nem muito o que falar. Então, por gentileza, entrem lá e sigam e descobram aí muita coisa sobre Shell com o professor Júlio Cesar Mendes. O outro canal é um canal que está começando, não tem tantos inscritos, então, dá uma ajuda aí, o canal da Naraian. Uma moça que tem feito uns vídeos, assim, muito bacana sobre Linux, BitMack, né? Sobre como o Linux é bacana para você jogar. São duas coisas, assim. Primeiro, Linux para games não tem tanto no Brasil, né? É focado exatamente em Linux para jogos, né? Para você usar a distribuição para jogar. Então, o canal dela já é diferenciado por isso. E outra, ela tem um conhecimento, assim, muito forte em distribuição Linux. Então, é muito bacana seguir. E eu achei muito legal referenciar para ela falar para a gente, está aí, das três distros dela. E o próximo, é até engraçado, que eu estou referenciando um canal de uma distribuição, que é o Big Linux, né? O desenvolvedor sênior aí, né? O Big Bruno. Seria muito legal de falar de três distribuições. Evidentemente, essa eu acho que nem cola muito, porque a gente já vai saber que ele usa o Big Linux, né? Mas vai ser muito bacana ele colocar as três que ele considera as melhores, porque vai ter referência, com certeza, até o seu próprio projeto. E eu vou começar a falar das três, né? Eu estou instalado aqui uma, pouca gente sabe, mas eu curto bastante, que é o PopOS. O Pop é essa distribuição que eu aprendi a gostar, né? Então, com o passar do tempo, eu entendi, principalmente para notebook, eu entendi o objetivo deles. Eu sei que eles estão lançando uma interface, né? Que em breve deve vir, mas não vai mudar, provavelmente, muito o cenário. E a versão 2204, que é a LTS, vai ter suporte ainda durante muitos anos, não vai alterar isso daqui que eles oferecem. E quando eu usava, por exemplo, num desktop, eu não entendia tanto. E usando em notebook, no dia a dia, eu comecei a ver o tanto que é legal, né? Essa distribuição, a ideia deles, o conceito e o PopOS é simples de usar, funciona. Você consegue instalar muito aplicativo, não precisa praticamente conhecer linha de comando. É uma excelente distribuição para quem não utiliza Linux. Então, tá aí, uma distribuição que, na minha opinião, superou o Ubuntu e vem fazendo bastante sucesso. Coloquei alguns games, né? Outros dias jogamos aí o Super Tux Card com o pessoal do Big Linux, muito interessante. E eu tô bem feliz com essa distribuição. Outra que eu coloquei aqui, que aliás, no meu canal eu faço sempre vídeo análise de várias distribuições, é o Fedora, porque ele traz o Gnome, no caso, qual a versão do Gnome? O Vanilla, né? Na minha opinião. E eu gosto muito da simplicidade do Fedora e trazendo um Gnome o mais puro possível. E é a distribuição que, na minha opinião, desde as últimas versões aí, da versão 36, 35, na minha opinião, tá ali, tem superado cada vez mais, né? E outras versões do próprio ambiente aí, sem dúvida, o Fedora é fantástico, uma unidade fantástica. E o Elementar iOS, que aliás, eu tenho um vídeo do começo do ano, que eu falei que provavelmente seria ministro padrão aí, nesse ano. Porque é uma distribuição que tem um conceito próprio de até trazer desenvolvedores, uma mulher também na frente do projeto. E é incrível, o sistema, ele pode não ser o mais bonito do mundo, né? Mas isso é uma opinião muito particular, né? E é um sistema que funciona atrás dos desenvolvedores do projeto, que vende seus aplicativos, sustentável. Então, é uma distribuição que eu curto muito. Então, é isso, pessoal. Minhas três distribuições aí ficam nessa sequência. Claro, eu poderia te falar de várias, né? O meu canal apresenta o Vasos. Mas eu vou finalizar essas daqui, ElementarOS, Fedora e o PopOS que eu estou utilizando. E recomendando esses canais aí, para se darem continuidade a esse desafio. Até a próxima, fiquem com Deus.